Se falou mal de mim pra você, se falou mal de você pra mim Você falou pra pessoa errada, não sou assim igual a você Que fico o tempo todo falando, e os outros parecem aparecer Passa o dia todo na rua, sem ter o que fazer Quando eu saio, fica olhando, quando eu chego, olha também Pra ver se eu cheguei sozinho, ou se eu cheguei com alguém Aqui não adianta se esconder, sempre tem alguém olhando Pra outro dia, sair comentando, pra outro dia, sair comentando Cidade pequena, é tudo pequeno, só a língua do povo que é grande E falando mal de mim pra você, se falou mal de você pra mim Você falou pra pessoa errada, não sou assim igual a você Que fico o tempo todo falando, e os outros parecem aparecer Passa o dia todo na rua, sem ter o que fazer Quando eu saio, fica olhando, quando eu chego, olha também Pra ver se eu cheguei sozinho, ou se eu cheguei com alguém Aqui não adianta se esconder, sempre tem alguém olhando Pra outro dia, sair comentando, pra outro dia, sair comentando Cidade pequena, tudo pequeno, só a língua do povo que é grande Cidade pequena, é tudo pequeno, só a língua do povo que é grande